Você lembra que nós trouxemos uma cadeirante até aqui no centro da cidade pra falar sobre os problemas em relação à mobilidade, que ela não conseguia, por exemplo, subir as rampas, passar de um lado pro outro da avenida? Andar por aqui não é tão fácil não, passear pelo centro, né? Não é tão tranquilo como as pessoas pensam, não. Não, é bem complicado. Não é uma, assim, não é uma travessia de pessoas com necessidades especiais. É, assim, uma aventura. Pois é, sobre isso nós vamos falar com o Rubens, hoje diretor de fiscalização aqui de Maringá. Rubens, como é que funciona então essa questão principalmente das rampas aqui? Na verdade é assim, existe uma legislação municipal que regulamenta, né, como deve ser executado a pavimentação da calçada, bem como os acessos, né, ao rebaixo na esquina, é, pra acesso de cadeirante. Quando o contribuinte se deparar com uma situação dessa, ele pode entrar em contato com o 5-6, que o pedido dele prontamente será atendido, né, o município encaminhará um agente fiscal até o local e notificará o proprietário pra fazer as adequações necessárias. A gente vê, por exemplo, essa rampa que tá aqui atrás de você, ela tem essa parte rebaixada aqui, que a cadeira acaba travando. O que que acontece nesse tipo de rampa? O que tá faltando nesse caso aqui, a gente pode perceber, que é manutenção, né, então, talvez esse não é o modelo mais apropriado. Então, esse caso específico, né, nós encaminharemos um agente e o proprietário, ele será notificado pra fazer a adequação. Então, o proprietário do imóvel é que tem a responsabilidade sobre essa rampa? Exatamente. Em relação à calçada, que a gente vê que também a calçada, ela é um pouco falhada em alguns pontos. De quem que é a responsabilidade? É do proprietário do imóvel. Então, ele será notificado com praxe de 30 dias pra fazer as adequações. Ou seja, se alguém passar aqui, ver que tem esse problema, tem que ligar, então, pra que daí vocês consigam mandar alguém pra verificar, porque senão, só por conta, assim, não é possível verificar, alguém tem que denunciar. Não, é, na verdade, nós temos a nossa equipe, é um serviço permanente do nosso setor, né, então, não é somente, é prioritariamente, né. Então, é que a cidade são mais de 150 mil imóveis, né, então, a gente tem um efetivo pequeno, né, então, quando existem situações urgentes, né, a pessoa pode registrar que mais rápido o problema será resolvido. Em relação a canteiros, centrais, parques, aí já é a questão da prefeitura. Exatamente. Mas, da mesma forma, a pessoa pode entrar em contato no 5-6, né, estar denunciando, que vai ser encaminhado pro setor responsável pra também fazer adequação. Então, vamos lá.